E neste mês de outubro, gente, o Outubro Rosa, nós vamos conhecer a história de uma mulher que venceu câncer de mama e mesmo com sequelas, ela é sinônimo de esperança e exemplo. A reportagem é do Israel Espíndola. Fé. A palavra tem vários significados. Uma delas é a crença em algo ou alguém, a relação com a autorrevelação de Deus, especialmente no sentido de confiança nas promessas das Escrituras. Tatuado no corpo da Andrea, ela conta como foi a fé que ajudou a vencer o câncer de mama. Mas ela lembra de momentos difíceis e de muito choro, principalmente quando foi diagnosticada com tumor no seio. Essa fase foi a pior fase da minha vida, porque não é fácil você receber um diagnóstico desse. A autoestima da gente também, durante o tratamento, fica abalado. Você perde os cabelos, perde cílio, perde tudo. É muito complicado. Mas hoje eu me sinto bem, ótimo, graças a Deus. Assim como tantas outras pessoas que passam pelo tratamento contra o câncer, a quimioterapia causa efeitos colaterais. Mas no caso da Andrea, as sequelas foram ainda mais doloridas. Além de ter tirado a mama do lado esquerdo, ela precisou parar com o tratamento. A Andrea começou o tratamento em novembro de 2022, mas precisou suspender seis meses depois. Isso porque o remédio que ela tomava era muito forte e trouxe sequelas para o organismo dela. Ela teve toxicidade no coração. Algo raro que acontece em apenas 2% das mulheres que passam pela quimioterapia. E mesmo diante de tantas provações, a mulher não desistiu da vida. E foi uma fase pesada. Eu tive outras complicações devido ao tratamento. Toxicou meu coração. Eu literalmente quase morri. Mas agora não. Agora, graças a Deus, eu estou bem. Eu estou curada. Estou em remissão, faço os exames, repeti meus exames. Está tudo ok. Não deu nada, nada, nada. E eu só tenho que agradecer muito aos amigos, à família, à rede feminina. Segundo dados do Ministério da Saúde, o câncer de mama é o segundo tipo mais comum entre as mulheres no Brasil. Neste ano, foram estimados 73,6 mil novos casos. Em Três Lagoas, 136 pacientes lutam contra o câncer de mama. Os dados são da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Uma entidade que presta auxílio não só para os pacientes, mas para toda a família. A presidente da entidade pontua que o paciente, assim que diagnosticado, pode procurar a rede. Pode ter acesso no momento que foi diagnosticado. Não precisa ser só mama e colo, não. E não só mulheres e ônibus. Todo tipo de paciente a rede acolhe. No momento que é diagnosticado, leva esse prontuário lá na rede, procura assistente social. E assistente social vai fazer um cadastro desse paciente e vai acompanhá-lo em todas as necessidades. A presidente ainda pontua a importância da campanha do outubro rosa. A data tem o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença. Proporcionar o maior acesso ao serviço diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade. Essa campanha é muito importante. Você vê que nacional, todas as emissoras estão incentivando esse outubro rosa. Por quê? É o momento da conscientização da mulher para fazer o preventivo de câncer. E nesse clima de esperança, a Andréia, que venceu o câncer de mama, deixa um recado especial. Que nunca perca a esperança, nunca perca a fé, busca apoio, apoio da família, ou se puder fazer uma terapia, ajuda muito. Que é só uma fase que vai passar. Vai passar, tudo aquilo vai passar, toda a vida passa, né? Então, é isso que eu falo aqui, para não perder a fé, primeiramente, coragem, resiliência e alegria.